Estamos aqui no SIC Médico, a doutora Beatriz Jacó, ela estava me contando que tratou a endometriose que tinha, que tem, ainda controlou com a cannabis, doutora, inclusive conseguiu engravidar logo depois, conta pra gente. Exatamente, meu nome é Beatriz, eu sou inclusive especialista em dor crônica, busquei essa área devido ao tanto de dores que eu sentia e muitas vezes nada valorizadas, uma das piores sensações que eu tive foi ninguém acreditar na dor pélvica que eu sentia fiz tudo quanto é tratamento protocolar, hormônios, antidepressivos, anticonvulsivantes, cheguei a usar opioide pra dor fiz cirurgia e encontrei no cannabidiol a melhora da minha qualidade de vida eu não tenho só a endometriose, eu tenho também a adenomiose, que são as lesões no útero que possivelmente me impediriam de uma gestação tão tranquila mas no caso foi um sucesso e hoje eu tenho uma bebezinha de um ano e eu convivo muito melhor com as minhas dores tenho uma qualidade de vida, qualidade de sono, foi muito incrível e é isso que eu quero passar pras pessoas a endometriose realmente é uma coisa que, desculpa o termo, deixa a mulher doida e a cannabis muda toda a evolução da doença e da qualidade de vida e a Anitta, né, cantora, ela veio a público dizer que também tem essa patologia então, faça aí um convite pra cantora conhecer esse tratamento, doutora Anitta, fica o convite pra você, vale a pena o uso do cannabidiol vai melhorar não só a sua endometriose, como sua disposição física e é importante que pessoas com acesso à população como ela divulguem esse tipo de patologia e de repente divulguem esse tipo de tratamento que ainda é tão inacessível pra população brasileira qualidade de vida, anavadora qualidade de vida obrigada obrigada